A Guab Fuse, líder no mercado de fios, se modernizou para atender ainda melhor os seus parceiros com qualidade e agilidade. Guab Fuse, a qualidade do fio que faz a diferença. Pouco a pouco, com o que ganhavam da venda do aipim, Oscar e Berta Gunz construíram a casa em Chaimel, na localidade do Estertal, no bairro Aymoré. O terreno foi doado pelo pai de Oscar. As madeiras para o esqueleto e encaixes da casa vinham das terras da família de Berta. Parte por parte, a casa foi ficando pronta. Os tijolos foram fabricados por Francisco Kohler, que tinha uma olaria na cidade. Olindo foi criado na casinha de dois quartos, junto com o irmão, Geraldo, que já é falecido. Quando casou com Edith Maria, em 1970, continuou a morar ali, na companhia da mãe. O pai faleceu um mês antes do casamento. Hoje, a casinha em Chaimel pertence a uma das filhas de Olindo, Tânia. No local, apenas alguns móveis ocupam os espaços. Há alguns anos, Tânia decidiu reformar a casa. A ideia era tirar o assoalho de madeira e trocar por lajota, um material mais moderno e simples de manter. Mas a mudança deu errado. Pouco tempo depois, partes do piso racharam. Agora, o chão da casa é totalmente irregular. Além do piso, o forro também não é mais original. Na sala, uma abertura na parede de cimento revela os tijolos que foram rebocados. As paredes são todas pintadas de verde, assim como as portas e janelas, ainda originais. Na parte de trás da casa, anos depois foi feita uma construção em Alvenaria, onde era a cozinha. Naquele espaço, a cobertura é de eternite. O restante da casa segue com as telhas da época da construção. Eu sei que o fundamento foi feito de pedra, pedra do rio, né? E aí o meu tio fez o alinhamento que está aparecendo aí, ele fez tudo, foi ele que fez, né? E aí foi tudo pregado com prego de madeira, né? De madeira, aí foi feito o escaleto da casa e depois foi enchido de tijolo, né? A madeira veio lá do meu avô, lá do Holstein. Sabe onde fica? O Pedro Holstein, lá. Ah, meu avô tinha enchido de cera, né? Fizeram tudo de cavalo, né? Pusceram pra cá. Ah, o linhamento da casa, né? O piso não deu certo porque eles fizeram uma putança lá que eles puderam pneu nos cantos, né? Não era pra putar isso ali. Aí cedeu, né? Aí estragou tudo. Eu vivei aqui dentro toda a vida, né? Depois que eu cacei, né? Eu vivei aqui dentro há 40, 45 anos, né? Depois que eu fiz essa casa lá, né? Depois que eu vivi com meus pais aqui, né? Num lugar grande, só quero que conserta, né? Se depender de Olindo, a casa ainda fará parte da paisagem do Estertal ainda por muitos anos. Tchau, 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 tchau.